A planta pede chuva O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora Quando chegar a água Os olhos de alguém que chora Lá no bairro onde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Vão lágrimas nos meus olhos Por causa de uma pessoa O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Os olhos de alguém que chora Vão lágrimas nos meus olhos Vão lágrimas nos meus olhos Vão lágrimas nos meus olhos